Olá, bem-vindo ao Curta Libras sobre maternidade, paternidade e cuidado com os filhos. No programa de hoje o assunto será fralda. Nossa, como acumulam fraldas descartáveis em nosso lixo, não é mesmo? Ou você usa fraldas de pano e ainda usa a prática de lavá-las? Hoje o casal, Fabiano e Franciele, mostrarão o uso delas de uma forma diferente. Não perca! O que é isso? Uma girafa. Oi. Oi. Eu sou o Fabiano e esse é o meu sinal. Eu sou a Franciele e esse é o meu sinal. E essa é a Fiorella e esse é o sinal dela. Nós três vamos apresentar um assunto muito importante que está muito em voga no mundo hoje. Este assunto é a maternidade. E também vamos ver como se dá o papel materno e o papel paterno na relação com o bebê. Nós vamos tratar de vários assuntos, como os cuidados com o bebê, a comunicação e o vínculo estabelecido. Todos esses momentos são muito importantes. Olha lá o papai. Vamos trocar a fralda? Vamos sim. Para a troca de fralda, é importante ter um pano úmido porque ele não machuca. O lenço umedecido não é aconselhável porque pode assar a pele do bebê. Então o pano umedecido é melhor para fazer a higiene do bebê. O lenço umedecido tem outro ponto negativo que é o fato de ele não se decompor facilmente, poluindo a natureza. Então o pano úmido realmente é melhor. O uso de pomada não é obrigatório. Não é necessário porque com a fralda ecológica não precisa usar mais nada. Somente se a pele do bebê estiver vermelha, assada, aí pode usar a pomada, mas não é obrigado a usar em todas as trocas de fralda. Filha, o que foi? A mamãe está trocando a fralda. Essa fralda aqui pode ser de dois jeitos diferentes. Quando ela tem esses botões aqui no meio, ela serve tanto para P quanto para M ou até para G. Ou então, ela vai ter os botões apenas para os tamanhos P e M. Não tem botões para o tamanho G. Ela pode ser usada no bebê recém-nascido até o bebê ficar maior, dependendo do tamanho da criança e pode ser usada até que ela aprenda a ir no banheiro. Então o que tem aqui dentro? Tem dois tipos diferentes. O nome desse é Bumble. Bumble. Você pode trocar o bebê de 3 em 3 horas. O tecido pode ter contato com a pele sem problema, mas você pode escolher entre colocar dentro da calça plástica ou em cima. Desse jeito. Tem um outro tipo. Esse é branco. E o tecido é microfibra. E não pode ter contato com a pele. Precisa sempre colocar dentro da calça. Esse tipo de tecido pode dar alergia ou irritar a pele do bebê. Mas é bom porque ele absorve muito bem e não acontece em vazamentos. Ela absorve mesmo. Mas também precisa ser trocada de 3 em 3 horas porque se passar desse tempo aí sim pode vazar. Depois é só colocar na máquina de lavar. Com sabão de coco. E colocar no varal para secar. E está pronta para ser usada de novo. Nós guardamos aqui. Dessa maneira. E nós usamos mais ou menos 5 fraldas por dia. Eu não gasto nada. E também é ecologicamente correta. Porque você sabia que a fralda descartável demora cerca de 300 anos para se decompor? 300 anos? Isso suja as ruas, polui a natureza, polui o mar. Enfim. É melhor evitar. Esse tipo de fralda não gasta nada e eu prefiro porque é uma forma de preservar o meio ambiente. É só lavar e está pronto. Fácil. Bom, tem uma marca de fralda descartável chamada Wiona, que é muito boa. Porque enquanto fraldas de outras marcas demoram 300 anos para se decompor, A Wiona, que é uma fralda especial alemã, tem uma tecnologia que faz com que ela se decomponha em 3 anos. Então essa fralda também é muito boa. Porque às vezes, precisa viajar. Não tem como lavar a fralda, aí você pode usar a Wiona. Mas se for ficar em casa e tem como lavar, você pode usar essa daqui. Antes, eu esqueci de explicar. Essa fralda aqui é mais indicada para ser usada à noite, Porque o bebê vai ficar mais tempo com a fralda e essa aqui absorve mais. E essa aqui pode ser utilizada durante a manhã e à tarde. Essa precisa trocar a cada 3 horas. Essa pode ficar por mais tempo. Cerca de 4 horas ou até mais porque é um tecido que absorve bastante. Essa mais utilizada durante a noite e essa para usar durante o dia. E aí, Fran, quer complementar alguma coisa? Sim, é legal mostrar essa aqui também. Essa é um tipo diferente de fralda. É para usar de noite, quando ela estiver dormindo e precisa trocar mais rápido. Assim, bem rápido. Essa é para usar de manhã e de tarde, quando você tem mais tempo para trocar o bebê com calma. Não é adequado usar essa de noite, porque quando abre os botões, o bebê pode acordar. Essa aqui não. É bem rápido para trocar. Então, são duas fraldas de tipos diferentes. E essa aqui, que serve para P, M e G. Esse tipo de fralda é muito boa porque não prejudica o meio ambiente e isso é muito importante. Poluindo a natureza, nós também seremos prejudicados. Nós devemos agradecer e cuidar da natureza, não poluí-la porque ela é muito importante para todos. Que experiência interessante desse casal. Parabeniza os dois. Além de evitar o acúmulo de lixo, fazem bem ao meio ambiente. Quem sabe você também pode tentar essa prática em seu cotidiano? Até a semana que vem, no Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar cinco sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Fralda Ecológico Problema Trocar Xixi Tachten Tommen Ecológico Tão Tão Têm Fácil Amém. Amém.